E vamos falar de medo aqui, você tem medo de um bichinho nojentinho que de vez em quando a gente encontra em casa? Barata. Barata. Rato, aranha, é isso que eu tenho. Ou seja, de tudo, né? Praticamente. Pois é, e se você tem medo de barata, olha só o que aconteceu com o Bruno. Ele estava em uma lanchonete com a sua amiga em um dia comum, como outro qualquer. Quando de repente, olha só, uma barata voa nele e ele se desespera, começa a correr pelo mar aí. E assim que consegue se livrar da barata, o Bruno pediu o vídeo das câmeras de segurança e postou em suas redes sociais. E aí, só não sabia, só não esperava que esse vídeo viralizasse na internet. O vídeo já conta com quase 2 milhões de visualizações em sua conta do Twitter. Se você tem medo também, como é que você reage, vai participando aí, falando pra gente como é que você reage quando você se depara com uma barata. Muita gente corre, sobe nos móveis e faz isso aí que o Bruno está fazendo agora. Ele meio que aproveitou o 21 de abril, que é o carnaval, começou a sambar ali no meio. As pessoas não têm medo, não. Tem pânico de barata. E o Bruno realmente está surpreso. Depois do susto, ele está surpreso com a repercussão. Gente, eu não sei nem por onde começar a falar tudo o que está acontecendo nesse dia. Porque assim, eu não imaginava que uma barata fosse ter tanta repercussão no Brasil quanto está tendo. E aí Obrigado.